Neste posto, no cruzamento da Independência com a 5ª Avenida, tem placa avisando, sem etanol. Até o preço foi coberto. A gasolina comum aqui sai a R$ 4,42, mesmo preço do posto ao lado. A placa avisa que o etanol baixou e agora custa R$ 2,71, mas a bomba de etanol mesmo está fechada. O combustível está faltando aqui também. Os postos foram obrigados a baixar o preço do etanol por conta de uma decisão judicial dada na última sexta-feira. O juiz entendeu, de acordo com o relatório do Procon, que o aumento de 120% no valor do etanol é abusivo e mandou os donos de postos baixarem a margem de lucro para pouco mais de 10%, assim como era praticado no mês de julho deste ano. Em caso de descumprimento, os postos devem pagar R$ 20 mil de multa. O problema é que o consumidor não está encontrando etanol nas bombas. Foi nos quatro postos já e não acha álcool, não. Os que têm o preço mais barato não acham álcool, só se está o preço caro. Neste posto, a decisão judicial foi cumprida e o etanol está mais barato, R$ 2,78. A gasolina sai a R$ 4,45, só que também não tem álcool para vender. É a mesma situação deste outro posto na entrada do setor Jaó. Aqui o etanol está R$ 2,71. Os funcionários dizem que tinha etanol, mas vendeu tudo muito rápido. No domingo, as distribuidoras estão fechadas e não dá para repor o estoque. Por causa disso, o Valdeir foi embora sem abastecer. O posto ali atrás não tem, aqui que está mais barato também não tem, né? É até uma meia hora que eu estou caçando. A Petrobras anunciou redução de 3,8% no preço da gasolina e de 1,3% no preço do diesel nas refinarias. Mas essa queda não chegou aos postos de Goiânia. Se o consumidor quiser pagar menos, é rodar bastante para achar um posto com etanol ou então acabar abastecendo com gasolina mesmo. Isso é muita falta de respeito com a população. Eles estão boicotando algo para vender a gasolina, né?